E aí galera, beleza? Tamo aí junto Pra mais um vídeo Dia movimentadíssimo No São Paulo, meu Deus Meu irmão do céu, o que que é isso? Eu não tenho mais paz A paz não existe pro São Paulino Não existe Não existe paz, pelo amor de Deus Galera, bora, Batista falando CN hoje de chapeuzão Galera Se inscreve aí no canal Muito obrigado pros novos inscritos Tamo quase no 500 inscritos Muito obrigado Para os novos inscritos A galera tá curtindo, tá gostando dos vídeos Muito obrigado Obrigado mesmo de coração, galera Muito obrigado Se inscrevem no canal onde tá inscrito Inscreva-se Ativa o sininho Deixe seu like E deixe seu comentário aí O que que você acha Tudo do vídeo Tá certo? Batista falando Um abraço pra todos vocês Muito obrigado mesmo de coração Antes de eu fazer o vídeo Quero mandar um abraço aqui pra galera Vou mandar um abraço pro Rodrigão Lá do Clube da Fé Meu parceiro Corneta Eu todo dia Rodrigão e o Andriano Portuga Lá de Miami Lá do Clube da Fé Meus parceiros Um abraço pra todo mundo Do Clube da Fé Lá Polonês Polonês, cara O cara é desenho de polonês Lá do Clube da Fé Um abraço pra todo mundo do Clube da Fé Também que eu faço parte Um abraço pro Uruguaio, velho Um abraço pro Uruguaio Lá do Clube do Resenha Tamo junto, Uruguaio Cês tão que vão, mano E um abraço especial Pros dois novos inscritos, velho O Erley e Giovanni E um abraço muito especial Pra Maitê e pra Luana A filha do Erley As filhas do Erley Que são minhas fãs Muito bom Obrigado mesmo Pra vocês gostarem do vídeo Um abraço Maitê Um abraço Luana Tudo bom Muito obrigado mesmo E um abraço pro Guri lá Deteteus O Guri lá do Sul, mano Novo integrante aqui do canal Um abraço pra todos vocês, galera Um abraço pra geral Muito obrigado mesmo Pra vocês, os novos inscritos aí Beleza, turco? O negócio é o seguinte, cara Todo mundo tá sabendo O que que tá rolando Com o Daniel Alves, né? O que que Eu vou dar a minha opinião, velho Que, pelo amor de Deus Hoje tem pré-jogo Não sei se vai dar pra falar de jogo amanhã Que o São Paulo tem o jogo mais importante Do ano E ninguém tá falando do jogo O que acontece? Eu tô com essa camiseta do Daniel Alves aqui, ó Eu comprei Tá certo? Eu comprei a camiseta Aí, ó Daniel Alves Eu comprei Vou falar um negócio do Daniel Alves Cara Eu não ligo Beleza O DM O Daniel Alves Pediu pra jogar ontem Pediu pra jogar amanhã O DM achou melhor O Daniel Alves não ir Não ir pro jogo O Daniel Alves podia ir Porque a delegação Mas não quis ir pro jogo Beleza Eu não ligo do Daniel Alves fazer o que quer fazer na folga, mano Só a folga você faz o que quiser Mesmo eu achando errado a oportunidade pra fazer Já que fez, meu compadre Deixa pra postar outro dia Não precisa postar ontem Tocando tantã Tocando tantã Tocando tantã Não precisa Porra Parece que faz de propósito Tá certo Ele deve ter feito isso Mostrar pra alguém Que todas as postagens do Daniel Alves Peraí Caramba Todas as postagens do Daniel Alves Ele tá dando aí direto pra alguém E parece que o tiro saiu pela culata Que tem um monte de gente puto com você, Daniel Alves Eu não tava puto não, cara Eu comecei a ficar puto hoje Que parece que você tá debochando da minha cara, meu compadre Parece que você tá me zoando, mano Ah, você fala assim Ele põe o tamborim na cabeça Ah Agora é lei Não poder ser feliz Beleza, meu irmão Pode ser feliz Pode zoar, meu compadre Mas você joga no São Paulo O São Paulo Por que você não foi com a delegação? O São Paulo vai jogar o jogo mais importante do ano E tu tá jogando E tu tá batendo tamborim, meu compadre Eu não ligo de você fazer isso Mas o problema Tem hora Você é jogador de futebol Eu não tô Eu posso fazer isso, velho Porque eu não sou uma pessoa pública Eu não jogo bola Eu não jogo no time mais importante do Brasil Eu não jogo num time Que tá há muitos anos sem ganhar nada Que eu não jogo num time Que qualquer coisinha Vira uma crise do caralho Que a torcida faz um aoê Daniel Alves Você sabe Você sabe como é que tá o São Paulo, Daniel? Você sabe? Que parece que não sabe, mano Pra que botar esse vídeo na rede social sua? Pra que? Só pra gerar mais polêmica, mano Porra Aí vem hoje em post Em vez de ficar quietinho Tá dando mais indireta, mano Ah, resolvi falar alguma coisa Mas tô com preguiça Eu não vou falar Você tá tirando sarro, mano Você tá debochando A cara do São Paulinho Aí é sacanagem, velho O São Paulinho deu maior apoio pra sua vida Botou 60 mil na tua apresentação Você tá zoando, mano Porra Vai com a delegação Sabe o que é o problema? O DM do São Paulo também é um lixo Bota o cara pra jogar, meu compadre Eu só que bater tamborim é uma coisa E jogar bola é outra coisa Eu sei Mas parece que o cara O cara queria jogar Alguém tem que pronunciar, meu Ou é o DM do São Paulo Ou é o médico, o Dr. Sanches Que tem que sair do São Paulo Tá certo? O Daniel Alves não vai falar Que se não eu já tinha falado Tá certo? É outra fake news Tá jogando, tá rolando aí Que o Daniel Alves vai sair do São Paulo Ele falou que não vai sair Agora a gente não sai de mais nada, mano Porra Tem ouro pra que postar o vídeo Jogando tantam, velho Batendo tamborim, mano Semana passada postou o vídeo Postou um negócio com maconha Com tablet de maconha Tá certo? E aí? No São Paulo tudo é bagunça Tudo vira polêmica, mano Você sabe disso? Pra que fazer isso, velho? Eu comprei tua camiseta, mano Tanto de São Paulino Que confiou em você, velho Achando que você ia mudar alguma coisa Mas parece que não tá mudando, mano Tá tirando um ontem Tá tirando sarro, velho Porra Eu gosto de você, mano Você é o melhor jogador do time Você é o cantão do time É o líder do time Mas não tá aparecendo, mano Parece que tá fazendo papel de moleque, velho Porra Pra que fazer isso? Ah, mas problema O São Paulo O São Paulo é uma crise sem fim, meu irmão Eu não tenho paz nunca Amanhã o São Paulo tem o jogo O mais importante do ano E ninguém tá falando Eu não sei qual que é a escalação do São Paulo Que ninguém falou, velho Só falou do Daniel Alves Agora no final da tarde, cara Jogaram Jogaram a informação Que o presidente Lepo tava na UTI Que o presidente Lepo tinha falecido Olha só, mano Que que é isso? É tudo mentira O presidente Lepo não tá na UTI O presidente Lepo não faleceu Deus queira que o presidente Lepo melhore O presidente Lepo, pra quem não sabe, tá com Covid Ele tava na UTI Duas semanas atrás Mas ele já saiu Hoje, agora à tarde Surgiu a informação Que o presidente Lepo tava mal É mentira Ele não tá mal, mano Ele não tá na UTI Falaram que ele tinha vencido Tudo mentira É fake news Tá certo? Aí surgiu a informação hoje Um tal de Goal É o mesmo site Que falou que o Drogba Tava acertado com o Corinthians Vai tomar no cuma Falou Que o Daniel Alves Quer sair do São Paulo Que vai esperar o São Paulo voltar Que vai pedir a decisão de contrato Amigável O Daniel Alves Deu uma informação Deu uma Uma reportagem agora Na entrevista agora Falando que é mentira Que tá aí pipocando Muita coisa O culpado é você O seu principal culpado Infelizmente Espera o jogo acabar amanhã Se o São Paulo ganha Posta o vídeo Cantando Zoando Pra que postar o vídeo É respeito Seus companheiros Também Seus companheiros Que te admira Tem moleque no São Paulo Que te admira Você podia tá lá Junto com os caras O Lugano Tava machucado Suspensa Ele foi na Bolívia O Rogério Senna De muleta Ele foi com delegação Porra Você é o líder do time E tá jogando Tantan Devo fumando Maconha na tua casa Deve tá fumando Porque postaram Foto com maconha Lá Você botou Até no teu story Pra que fazer isso Desnecessário Aí faz oito minutos Porra que pariu Que pariu né Porra Que saco O São Paulo É uma bagunça Pelo amor de Deus O São Paulo Não tem comando O que que o senhor Raí O senhor Raí Falou que vai ligar Vai ligar Já tinha que ter ligado Ontem Meu Deus do céu O São Paulo O São Paulo é uma bagunça O São Paulo tá O São Paulo tem que chegar O ano que vem E zerar tudo Meu irmão Que o presidente Casares Que o senhor Roberto Quem seja a porra Do presidente Muda tudo Eu não sei Tira esse departamento Médico de São Paulo O médico Tá lá Há 180 anos Tira ele Do São Paulo Agradece ele Pelo serviço prestado Põe uma placa Põe lá A sala Departamento O sala do DM De São Paulo A sala de academia Sala Doutor Sanches Agradece ele Pelo serviço prestado E muda O departamento Médico O Daniel Tá tocando Tantã Lá Não tem dor nenhum Ele podia jogar amanhã Mano Não ia tá acontecendo Nada disso Exigisse que ele fosse Com a delegação Meu cumpadi Aí agora o cara Fez vídeo Cantando Aglomeração E o escambau Na porra do caralho Eu tô falando aqui De uma bobeira Porque o São Paulo É assim mano O São Paulo Qualquer coisinha É crise 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 O Daniel Alves Você sabe Daniel Alves Que você tá num time Que não ganha Faz muito tempo Parece que você não sabe Faz de propósito Não precisa Eu não liguei Eu sou um cara Que polemiza Muita coisa Mas eu nem fiquei Tão puto Com esse vídeo dele Até no momento Que ele começou Eu a sentir Que ele tava Debochando Dos caras Aí não Você é o líder Do time Você tem que Acertei muito O cara Que te espelha Tem muito torcedor Que te idolatra Eu comprei Tua camiseta Meu compate Eu comprei Tua camiseta Então faça favor De agora melhorar E não vai sair Do São Paulo O Daniel Alves Não vai sair Do São Paulo Ele vai ficar No São Paulo Tá certo E volta E arrebenta E volta E põe esse time Nas costas Leve esse time Nas costas Tá certo Porra mano O vídeo inteiro Foi falar Do Daniel Alves Amanhã tem São Paulo E LDU Nove e meia da noite Eu nem sei Aonde vai passar Essa porra O São Paulo deve jogar Com o Thiago Wolff Igor Vinicius Diego Costa E Léo Pelé O Reinaldo Tietê Hernanes Gabriel Sara A bosta do Vitor Bueno Paulinho O Vitor Bueno Pablo Quem que é o outro E o Igor Gomes Esse deve ser o time Amanhã nove e meia O São Paulo tem que ganhar E o São Paulo vai ganhar o jogo Você imagina se o São Paulo Perde o jogo amanhã A boba que vai ser Você imagina Sem o jogo Você imagina Se o São Paulo perde amanhã Vai sobrar pra você Sendo que não precisava Se não tem nada de vídeo Era uma bobeira Eu sei que você tá na tua Vai acabar Se acabar o vídeo uma vez Que acabou a memória Dessa porra aí Fiquei 10 minutos Falando do Daniel Alves Aqui Era uma bobeira Daniel Alves Não precisava O seu cara Você joga no São Paulo Evita por enquanto isso O que o São Paulo Menos precisa É de polêmica É de crise A torcida do São Paulo É assim meu compadre A torcida do São Paulo Bota crise em tudo Polemiza tudo Ela as vezes atrapalha E eu sou assim mano Torcedor é passional Vé Pra mim Quando o São Paulo Ganha tudo Tá bom Quando perde tudo É uma bosta Então a gente Acha crise em tudo Porque a gente Não ganha nada Faz muito tempo E você tem que entender isso Você veio pro São Paulo Sabendo disso Ou não veio Tem que saber disso Então não adianta Ficar bravo com o torcedor Não adianta ficar bravo Que a gente tá puto Que você fez Tantã Debochando Que não vai colar Agora você tem que voltar E arrebentar Vai voltar contra o Inter Parece E classificar esse time Esse time tem que classificar Esse time tem que ganhar Amanhã o jogo E vai ganhar essa porra O São Paulo vai ganhar amanhã Tá certo galera Porra O Daniel acaba Eu não tenho mais paz Não tem mais o São Paulo Vai matar Eu uma hora Vai matar Uma hora eu vou sair Uma hora eu vou estar morto Ali na sala Por causa do São Paulo Porra Não é possível Hoje tem 39 mil mensais No WhatsApp Tudo do Daniel Alves Tudo Agora no final Surve a notícia do Leco Que é outra mentira também Que o presidente tinha morrido É mentira Tá certo Então dá um jeito aí O Raí Seu Raí Resolve o que vai fazer Alguém tem que pronunciar O DM do São Paulo Ver se ele tinha condições Mesmo ou não Tá certo turma Valeu Deixe seu comentário aí galera Desculpa Porque ó Eu fico puto Porra Tá certo Tamo junto Muito obrigado A todos os novos inscritos Muito obrigado A vocês galera Tamo junto Amanhã É Tricolor Pós jogo Com vitória do São Paulo Amanhã Não vai ganhar Essa porra Amanhã Meu compadre Não vai ganhar 2x0 Deixe seu comentário aí Tamo junto Um abraço Se inscreve no canal Valeu Saudações Tricolor Minha do Batista Do CN Tamo junto Tamo quase os guentos Valeu turma Muito obrigado A todos Adiós Ha 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 ha